Cuidando dos animais. Então, o gatinho apareceu aqui, namorado dos mensageiros da luz. É meu? Não, mas é do vizinho e quer um leitinho. Então, vamos dar um leitinho pra ele, né? Vem pedir o leitinho. Sempre que eu venho pra cá, ele também vem, eles se reconhecem pelo cheiro. Eu agradeço a Deus pela oportunidade dele vir aqui me visitar. E aí, tá tomando o seu leitinho, não pode chegar muito perto, porque senão ele vai embora. Toma seu leitinho. Gente, vamos cuidar dos animais, porque os animais são muito vulneráveis. Tá na mão dos homens. E os homens, muitas vezes, maltratam os animais, é insensível à vida deles. Mas, eu não pego, assim porque pegar na minha mão, não, não pego, não vou mentir, eu não pego. Mas, eu trato bem. Eu trato bem. Eu dou amor. Eu dou carinho da minha forma. Mesmo porque esses gatinhos também, aqui, são gatinhos de roça. Eles não gostam. Porque a gente pega, eles nem deixam a gente pegar. Mas, é... E os pelinhos também não me fazem bem para o pulmão. Mas, eles gostam de mim. Eles gostam de mim, porque eles vêm, ficam aqui, ficam me pedindo. Sempre que eu estou aqui, eu vou dar o leitinho para eles, a ração, a comida. Porque é maravilhoso você acordar com eles te chamando. É maravilhoso, é espetacular. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E a toda a equipe espiritual que está sempre em movimento juntamente com a natureza, né? Obrigada, 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 obrigada. Cuide bem dos animais, tá? É bom, é importante. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigada.